Então, vamos continuar. A gente agora vai para fazer, no exame cardiovascular, a inspeção das veias do pescoço. Se a gente for relembrar, a gente começou com a inspeção geral, com a ectoscopia, com aquela observação mais distante do paciente. Depois a gente passou para a inspeção e palpação das mãos, avaliação do pulso radial e foi subindo. Avaliação do pulso braquial, basicamente medindo a pressão arterial, avaliação do pulso carotídeo e agora a gente está fazendo a inspeção das veias do pescoço. A gente tem duas coisas que a gente faz nesse tipo de inspeção. A gente tem, vamos dizer assim, tem duas funções. A gente vai estimar a pressão venosa jugular e a gente vai observar e notar anormalidades no pulso venoso jugular. No pulso venoso jugular. A inspeção das veias do pescoço tem a ver com o componente do coração direito. A gente até um momento falou de pulso arterial e o pulso arterial está ligado anatômico e fisiologicamente diretamente ao coração esquerdo. Essa avaliação venosa no pulso venoso e na pressão venosa jugular está relacionado mais diretamente ao coração direito, anatômica e fisiologicamente ao coração direito. Vamos falar de estimativa de pressão venosa jugular. Estimativa de pressão venosa jugular é praticamente estimativa de pressão venosa central. A gente vai falar da estimativa de beira de leito. Existe uma monitorização hemodinâmica invasiva que pode dar esse tipo de valor. Eu vou falar isso no exame físico. Então, a pressão venosa jugular é estimativa da pressão venosa central ou de hipertensão venosa para identificação se há ou não há hipertensão venosa. Para isso, a gente vai observar a veia jugular interna e a veia jugular externa. A gente vai ficar de olho nas duas. Na verdade, a gente não enxerga a veia jugular, a gente vai ver as repercussões do pulso venoso da jugular interna através do externo cleidomastóide. Já a veia jugular externa, você já consegue observar ela diretamente. Se vocês forem observar, vocês vão ver algo mais ou menos assim. vai estar aqui. Focus external. Vocês vão ver mais ou menos o seguinte. Aqui está mais ou menos o externo cleidomastóide. As duas cabeças. Ele vai vir daqui para esse terço final da clavícula. Fica um pouquinho aqui para mudar essa posição aqui da fúrcula. Vou botar para cá. Vocês vão observar que a jugular interna, você não vai ver ela porque ela é profunda e ela está atrás aqui do externo cleidomastóide. Você não vê ela que entre as duas cabeças aqui do externo cleidomastóide você consegue ver uma pulsação aqui mais facilmente. que só tem o subcutâneo, não tem a massa muscular do externo cleidomastóide, mas ela está aqui atrás, um pouquinho medial ao músculo externo cleidomastóide juntamente ali com a carótida. A veia jugular interna, ela se comunica diretamente com a cava, eu vou desenhar aqui esse trecho mais grosso, que é a veia cava, que vai se comunicar com o átrio direito, que vai se comunicar com o ventrículo direito. Aqui sai um ramo da subclávia, para cá, da veia subclávia, e aí você tem a veia jugular externa, que aí sim ela vai ser visível e ela vai cruzar o externo cleidomastóide. Então ela é muito mais fácil de ser visualizada diretamente. A veia jugular interna, você vai ver ela indiretamente através da pulsação dela, através das estruturas acima. Existe um ensino tradicional dizendo que a avaliação da estimativa deve ser feita preferenciamente pela veia jugular interna, porque existe um dito tradicional dizendo que a veia tem uma comunicação direta e ela não tem válvula, e aí como a veia jugular externa tem válvula, a pressão seria menos influenciada por isso e seria mais correta, mais acurada, mais exata. Existe uma obra, esqueci o nome do autor, cara, mas a obra chama Evidence-Based Physical Diagnosis. Ela é, eu vou descobrir aqui agora, quer ver? Deixa eu abrir aqui, vou descobrir. Ela é um livro de semiologia baseado em evidência, vamos dizer assim. Diagnóstico físico baseado em evidência, Evidence-Based Physical Diagnosis, vou deixar escrito aqui, porque para quem quiser checar depois, Evidence-Based Physical Diagnosis, E aí ela é, o autor chama McGee, Stephen McGee. E aí lá existe uma observação, e aí por prática a gente acaba observando que isso é valioso, que a estimativa de pressão veia jugular pode ser feita tanto pela externa quanto pela interna, e que não há uma diferença clinicamente significante entre um e outro. Então, eu habitualmente, eu faço a estimativa pela veia jugular externa, em vez da veia jugular interna. Tá? Então, nos livros, tradicionalmente você vê essa informação, e você vê essa informação nova, diferente do habitual que vocês vão ver por aí. Bom, só que para poder visualizar essa veia aqui, eu preciso estar atento a algumas coisas. Então, é o seguinte, se você está deitado, Se você está deitado, existe aqui um aumento do retorno venoso. Esse aumento do retorno venoso, deitado, faz com que a sua jugular externa fique túrgida. Então, em zero grau, normalmente, a jugular está túrgida. Ela está cheia, facilmente visível, toda cheia. Quando você está em 90 graus, O esperado é que a jugular, ela não fique mais túrgida, ela fique colapsada. E ela, entre aspas, desaparece. Então, a primeira pista vem daqui. Uma jugular túrgida em 90 graus, É, praticamente, um aumento da pressão venosa central. Que você esperaria que em 90 graus, essa jugular estivesse colapsada. Então, é praticamente dizer que há um aumento de pressão venosa central. Tá? Então, a avaliação, habitualmente, ela é feita em 45 graus. 45 graus. Essa é a avaliação habitual. É onde você vai fazer a avaliação da jugular. Nessa aqui, nessa posição, Você vai avaliar a altura da coluna de sangue dentro da jugular. Ok? Então, deixa eu dar um zoom aqui, Pra vocês entenderem. Seguinte. A jugular interna e externa tá aqui, cheia de sangue. Vai se juntar com o sangue que tá dentro da cava. E vai se juntar com o sangue que tá dentro do átrio. Vai se juntar com o sangue que tá dentro do ventrículo direito. Átrio direito. Ventrículo direito, cava. E aí, esse sangue tá aqui. A altura tá aqui. O topo de sangue tá aqui. É aqui que fica a pulsação. Ok? Você vai ver o local de pulso máximo de pulsação. Eu vou mudar esse aqui, só pra mostrar uma coisa pra vocês. Então, existe uma referência anatômica pra gente, pra gente poder estimar essa altura, que é, aqui, o ângulo external. Ângulo external. Entre a cabeça e o corpo do externo, você tem o ângulo external, o ângulo diluí. Esse é o ponto. Se eu coloco uma régua aqui. Imposicente nessa posição, a altura da coluna de sangue, ela tem que estar aqui, no máximo, 3 centímetros acima do ângulo external. Essa é a altura normal. Então, em 45 graus, eu espero que a coluna de sangue, onde eu vejo a pulsação máxima, esteja no máximo a 3 centímetros de altura do ângulo external, colocando essa régua perpendicularmente aqui. Ok? Bom, dicas pra poder enxergar melhor essa pulsação venosa. É interessante que você use uma lanterna. Acho que aqui fica mais fácil de avaliar. É interessante que você use aqui uma lanterna. e jogue uma luz tangencial sobre essas estruturas. Porque aí, quando você joga essa luz tangencial, você acaba produzindo uma sombra, um jogo de luz e sombra. E aí, você fica mais fácil de visualizar a pulsação, ponto de pulsação máxima, tá? Então, experimenta mudar a posição da lanterna, de um lado ou de outro, de cima pra baixo, pra observar esse ponto de observação máxima. Geralmente, eu começo aqui, a partir daqui, e vou subindo até o lóbulo da orelha, ok? Eu começo de baixo pra cima, procurando o ponto de pulsação máxima. A coluna de sangue que eu tô falando aqui pra vocês, por exemplo, aqui, ó, nessa veia de jugular, pode ser que o sangue venha aqui, tá tudo cheio, túgido, 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 túgido. E bem aqui é onde eu tenho esse ponto máximo, ok? O paciente estando a 45 graus, eu estando com a régua aqui, mais ou menos no ângulo de Luí, eu vou medir essa altura, e ela tem que ser no máximo em 3 centímetros. Se a ativa é maior do que 3 centímetros, eu vou chamar isso de hipertensão venosa central, ok? Ou aumento de pressão venosa central. Só uma observação, aqui, quando eu tô falando disso, 3 centímetros lá de fora, então aqui a gente fala de centímetros de água na pressão atmosférica em nível do mar. É porque eu também tô dizendo que aqui pra baixo tem mais ou menos 5 centímetros de altura de coluna até o átrio direito, que seria o ponto onde seria esperado. E aí, 5 mais 3 dá 8 centímetros, que é mais ou menos o valor de pressão venosa normal. Existe um outro ponto que a gente faz estimativa, mas só que eu não vou ensinar, porque é muito mais conveniente que você faça através do ângulo de Luí na beira de leito do que o ponto, se não me engano, flebostático. Mas esqueçam isso, vamos fazer como que é mais conveniente, porque a gente tá lá na beira do leito, que a gente precisa pra poder avaliar o paciente. Então tem mais ou menos 8 centímetros, porque é 3 centímetros do ângulo pra cima, e mais os 5 aqui pra baixo, vai dar mais ou menos 8 centímetros, que seria a pressão venosa central normal, ok? Beleza. Então, se a pressão... Então, se a pressão venosa central for maior do que 8 centímetros, eu tenho uma hipertensão venosa. Ok. Então, jugular, cava, a horta, a horta direita, ventrículo direito, cava, jugular direita, artéria pulmonar, e aí vai entrar aqui na vasculatura do pulmão, vai sair do lado de lá, vou até mudar de cor, vai sair do lado de lá, dos outros capilares, até a veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, a horta. Então, é o seguinte, é o seguinte, se aqui a pressão venosa jugular está aumentada, ela é uma repercussão das pressões de toda essa estrutura, ok? Então, uma disfunção de ventrículo esquerdo, que seria uma das causas muito comuns de torsência jugular, para a gente fazer a avaliação de suficiência cardíaca, né? Então, você tem um VE com disfunção, você tem uma pressão, porque a miocárdia infartou, não tem força do miocárdio, a pressão aqui sobe, que transmite o aumento de pressão para a pátria esquerda, que transmite a pressão para as veias pulmonares, que aumenta a pressão para as arteríolas pulmonares, para a artéria pulmonar, para o ventrículo direito, para o átrio direito, para a cava, para a jugular direita. Então, em qualquer ponto, então, aqui, por exemplo, se o cara faz um IAM, com insuficiente ventrículo esquerdo, vai produzir aumento de pressão venosa jugular. Aqui, por exemplo, se o cara tem alguma destruição de parêntroma pulmonar, aqui, por causa de DPOC, vai aumentar a pressão na artéria pulmonar, vai fazer uma hipertensão pulmonar secundária, vai produzir aumento de pressão venosa jugular. Aqui, na artéria pulmonar, por exemplo, se eu tiver uma embolia pulmonar, e aí um trombo lá da perna se soltar e obstruir essas arteríolas aqui. Eu vou aumentar a pressão na artéria pulmonar, vai aumentar a pressão no ventrículo direito, vai aumentar a pressão no átrio direito, na cava e na jugular. Uma lesão de miocárdio, infarto agudo de miocárdio de ventrículo direito, que é menos comum do que do lado esquerdo, mas é possível, também vai provocar esses mesmos problemas. As alterações, as doenças valvares aqui, também vão produzir uma regurgitação de tricúspide, por exemplo, regurgitação de tricúspide, vai produzir também para cá. E a MDVD, aumenta a pressão venosa jugular. Ok? Então, em qualquer ponto, vocês vão ter a possibilidade, aqui é a IVD que chama, em qualquer ponto da circulação pulmonar, é possível que vocês tenham repercussão venosa aqui, do lado direito. Uma coisa muito importante na observação da inspeção é o sinal de Cruz Maúda, que é pouco eu vou falar um pouco sobre ele, não nesse vídeo especificamente, mas aí, se você tem, por exemplo, e aí tem a ver com o coração, um derrame pericárdico aqui, esse derrame pericárdico vai sofrer uma pressão no centro ventrículo direito, também vai aumentar a pressão venosa jugular, vai ter essa turgência jugular visível e aumento de pressão venosa central. Essa avaliação, a inspeção das vezes do pescoço, também é muito, é um sinal clínico muito útil para a gente diferenciar uma situação clínica que é muito comum. Você vai encontrar pacientes, por exemplo, que estão edemaciados e com a CIT, por exemplo. E aí você não sabe por que que ele está a CIT. Se o paciente que é demaciado com a CIT, por exemplo, tiver um aumento de pressão venosa central, provavelmente, provavelmente, isso tem a ver com um coração doente ou, e ou, né, pulmão doente. Ok? Tem a ver com essa estrutura que eu acabei de falar com vocês. Mas se, por exemplo, a PVC for normal, PVC for normal, provavelmente, essa edema e a CIT provavelmente pode ser, por exemplo, de um fígado doente ou de um diagnóstico diferencial de outra possibilidade e não um coração doente. Então, esse tipo de diferenciação é importante, por exemplo, para poder fazer avaliação dos pacientes. Se você, por exemplo, estiver desconfiando que o paciente tenha tamponamento cardíaco, tamponamento cardíaco, a gente tinha comentado sobre isso lá no pulso paradoxal, né? Se você, o cara tem pulso paradoxal, ele tem que ter aumento de pressão venosa central. Se ele não tiver aumento de pressão venosa central, provavelmente, ele não tem tamponamento cardíaco. Tá? É muito comum o amulamento em pericardite constrictivo também, você ter aumento de pressão venosa constrictiva, aumento de pressão venosa central, porque é muito comum a presença deles nesse tipo de problema. Tá? Ah, tá. Uma observação também que eu acho que é importante é o seguinte, a gente falou muito aqui do lado direito, eu tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho também a jugular interna esquerda, jugular externa esquerda. A gente não costuma usar o lado esquerdo porque ele está mais distante aqui do ato direito e a comunicação não é tão direta. Ele tem que cruzar o mediacino até chegar pra cá e no cruzamento do mediacino tem outras estruturas vasculares, principalmente a horta que pode fazer um tipo de aumento, mascarar, não mascarar, desculpa, imitar um aumento de pressão venosa central aqui só do lado esquerdo porque tem uma urgência de a horta, por exemplo, porque está aqui comprimindo a via jugular esquerda, tá? Então a gente vai fazer a avaliação, a gente faz a avaliação habitualmente à direita, ok? E, bom, é isso, depois a gente vai fazer uma, vou mandar um vídeo sobre as avaliações do pulso venoso jugular e as anormalidades do pulso venoso jugular. Até a próxima! Tchau!